Tem muita coisa que dá pra fazer, mas é o que você falou, conselho, não sei onde, não sei quanto é difícil pra um cara dar uma ideia lá também, a coisa ser aprovada. Não, e eu acho que falta um pouco dessa visão, assim, sabe, até, me perdoa que eu vou voltar na política, mas é assim. Não, vamos lá. É, a Leila foi candidata única, né, ela foi candidata única com uma plataforma que era ser campeão, quero ser vencedora, não quero ser protagonista, quero ser vencedora, e algumas outras palavras de ordem, que são palavras de ordem que eu acho que até a gente como oposição e do Ocupa teve um papel importante de colocar lá, que é transparência, compliance, piriri, piriri, piriri. Então isso... Vote sim pela modernidade, né, que ela elencou lá. Sim, isso constou do panfleto de meia página ali, de sei lá, né, mas como é que você faz pra chegar lá, né, como, porque vencedor todo mundo quer ser, você vai perguntar pro candidato a presidente de qualquer clube, ele quer ser vencedor, quer ser campeão do mundo, ele quer ganhar todos os títulos. Então beleza, todo mundo quer, isso aí não é promessa, né, como é que você chega lá, como é que você vai aumentar a receita? É, eu ainda não vi esse plano, assim, não sei se esse plano existe, né, o que eu vi até agora foi, é, o presidente foi numa live lá e falou, pessoal, vamos se associar ao Avante. Beleza, você vai dar o que no Avante? O que mudou do Avante? É, porque você pediu, não sei se vai funcionar, assim, eu sou um pouco pessimista, né, então, sei lá, muda alguma coisa, cara, deixa o cara votar no detalhe da camisa, deixa ele votar no jogador do ano, sabe, vai eleger, puta, você controla ali pra não ter sacanagem, né, pro cara não votar no jogador que ninguém gosta. Coloca ali, o Dudu, é o Veiga, é o, quem que foi o jogador, o Everton, o Gomes, põe cinco lá, puta, o cara vai votar amarradão, vai falar, pô, eu faço parte, vai ter o Everton lá com um troféuzinho, ele vai falar, cara, eu escolhi o cara. Não, não, a gente fica lá, pô, quer desconto na farmácia? Tem aqui, desconto na farmácia? O que farmácia tem a ver com o Palmeiras? Sim, tem que ter um... É legal, beleza, é um benefício? Melhor que não ter? É melhor que não ter, mas... Talvez, é, é, esses, esses votos, esses benefícios, eles vão agregar no Funtoken, né? É, é outra coisa, é outra coisa que a gente vai falar, porque, assim, é... Que ele, que a Leila já come, é, primeira coisa que ela fez foi... Não, não, mas foi uma ideia do Galiote. Ah, mas foi ela que botou... Eu não sei se... Mas não tá na rua ainda. Mas ela falou, vai ter? Não, cara, teve um lançamento aí, falaram, ah, Palmeiras, não sei o que... E foi nos primeiros dias de mandato dela que ela divulgou isso daí. E aí, a gente pode até olhar aqui depois no celular, mas, é... Cara, e aí, esse é um outro problema que também eu bato direto lá nas redes sociais, que é, Palmeiras faz as iniciativas legais, então, assim, eu consigo citar aqui de cabeça umas três, quatro, cinco iniciativas, tem lá, Alô Verdão, que é o chip de telefone do Palmeiras, tem lá, é, Por um Futuro Mais Verde, que é pra você contribuir... Que agora veio na camisa branca, né, que é da SOS Mata Atlântica, que é uma baita... É uma baita ação do clube. É, uma ação de ISG, né, ESG e tal, de responsabilidade social, que, tipo, o Palmeiras não tem esse... Precisa estruturar isso, isso aqui é uma coisa que qualquer empresa... Pouco atualizada, já faz. Você ter, é... Que mais? TV Palmeiras Plus, né, então, essas iniciativas, às vezes, elas são lançadas num momento... TV Palmeiras Plus foi um lançamento, assim, pra mim, horrível, porque lançou, você entrava lá, tinha conteúdos em construção. Olha, eu consumo Palmeiras todo dia e eu nem sou assinante. Eu também não sou assinante, não. Eu vejo tudo no YouTube, aí chega no final do vídeo e fala assim, assista o resto no Palmeiras Plus. Parece assim, né? Agora, sabe o que eu acho que falta? É, assim, e aí é uma coisa que, pra mim, é meio óbvia. Pô, tem um aplicativo do Avanti, onde você consiga comprar ingresso de uma maneira decente. É, é foda pra comprar. Hoje, aquele sistema lá, eu acho que funciona, é confuso e tal, experiência do usuário ali não é boa. E ainda mais com o negócio de Covid, que você tem que subir lá, que os caras nem enxerguem. E você conectar essas iniciativas, né? Então você, porra, você podia ter notícias ali, né? O palmeirense consome notícia pra caramba, cara. Você entra no aplicativo, vê as notícias, aí já tem... Pô, tá precisando de um plano de celular? Tem aqui, ó. O Nobre, ele tinha lançado um app do Palmeiras, né? Eu lembro que até fiz o download. Não, teve. Mas morreu, né? Tem ainda? Aqui a gente gerou um bom... Foi o que você tá falando. Aqui gerou um bom dos aplicativos numa época, né? Todos os clubes tinham aplicativo e acabou a coisa morrendo porque... Não é fácil de fazer, né? É tipo, é uma... Não, com certeza. Não, é difícil, é difícil. Hoje a experiência do usuário mesmo, o cara que tem smartphone é... Sei lá, eu posso estar... Mas é... Aí eu acho que demandaria uma pesquisa. Eu não sei se as pessoas hoje buscam app... Enfim, mas é uma coisa pra se... É, mas assim, toda vez que o cara for comprar ingresso, ele tem ali a notícia. Ele tem... Aí você pode botar, você poderia botar, né? O streaming do futebol feminino dentro da TV Palmeiras Plus, dentro do app. Não, aí sim. Porra, você vai, sabe? A ideia do app é muito boa. Ou transmitir os jogos agora que democratizou, que tá passando jogo em YouTube. Só que assim, se for fazer, tem que fazer bem feito, senão vira uma merda. Pode Corpo, pode porco, compra uns direitos de transmissão aí, e já vai lá transmitir, entendeu? Entra no app lá, pode porco. Porra, é isso. Fala, Palmeiras, beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho